Fala, meu povo galerístico! Nós estamos aqui no canal do Goli! Vocês viram o vídeo que falou do negócio de problemas? Eu faço isso... Eu faço que nem o filme De Volta ao Futuro. O De Volta ao Futuro foi gravado o 1, acho que o 2 e o 3 meio junto. Ou o 1, depois o 2, tudo meio misturado. Então eu gravo um vídeo já imaginando o que vai acontecer, sabendo. No caso, eu não imaginei, eu sabia o que ia acontecer e já falei no recado pra vocês. Então vamos lá! Hoje dia... Que dia que é hoje? Dia 27 de julho! Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Gori, o dono deste canal. Se você tá chegando pela primeira vez, vê o vídeo até o final, deixa um like pra nós aí, qualquer coisa. Nós estamos agradecendo. Pra quem gosta dos vídeos que a gente faz falando de todos os dias, deixa pra gente um joinha. Quem não gosta, pode deixar um dislike, que não tem problema. E é isso daí. A coisa deu uma atropelada, mas hoje, no dia 27 de julho, nós comemoramos o dia do motociclista. Como eu estou com pequenos problemas técnicos, não vamos poder alimentá-los com muitas informações sobre o dia, mas nós vamos passar apenas uma geralzinha no que cada dia corresponde, certo? Hoje dia do motociclista, dia nacional da prevenção de acidente de trabalho e também dia do despachante. Tem muita gente que não sabe o que é o despachante, deixa eu ver aqui, se vai dar pra ver. Gente, não tá dando pra ver nada aqui nesse negócio que eu tô fazendo, mas tudo bem. Vamos lá! Aniversariantes famosos do dia 27 de julho, temos o ator e humorista Paulo Silvino, que infelizmente já foi para o Beleléu. Ele nasceu em 1939 e foi para o Beleléu em 2017. As cantoras, os atores, Neila Torraca, Bem Vindo Siqueira, Jandir Ferrari, Cássio Reis, e também a atriz Andréia Horta. Andréia Horta ou André Horta? Diz quando tem um R antes não dá pra ficar coisado? Não, não dá. Porque Horta é Horta e Horta é Horta com H, não é sem H. Temos acontecimentos marcantes para o dia 27 de julho, sim, nós temos. Deixa eu mudar a página pra poder falar pra vocês. que a NASA é criada pelo presidente Dwight Eisenhower, logo após o lançamento do Sputnik I pela União Soviética em 1958. A União Soviética lançou o Sputnik I, não, 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 não podemos ficar pra trás desse negócio. Vamos bagaçar com a União Soviética, então vamos criar a NASA. National Agency Spatial, não sei o que lá. Eu não sei como é que fala NASA, mas tudo bem. O João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, ganha a medalha de bronze no salto triplo na Olimpíada de Montreal em 1976. O João do Pulo que infelizmente nos deixou, não sem antes ter passado por um acidente que lhe custou uma perna e, claro, o fim de sua carreira. Casamento do Príncipe Charles de Gales com a Diana Spencer em 1981. Eu pensei que eu lembrava desse casamento aí, mas não lembrava não, lembrava só das palhaçadas que o Príncipe Charles fazia. A Princesa Diana era muito bacana, né? Dois mortos e onze feridos e uma explosão de bomba no estádio Centenário durante os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. É, eu não lembrava disso, sabia? É, eu não lembrava, em 96, eu acompanhei a abertura em Londres dos Jogos Olímpicos em 2012. E hoje na espiritualidade. Os santos do dia são os nossos queridos São Pantaleão, São Clemente, São Celestino e São Raimundo Z. São Raimundo Z. Por que São Raimundo Z? Será que é porque ele era o último? Último não, tem mais letra depois do Raimundo Z, né? Mas, tudo bem. Eu queria ver aqui... Tá aí caramba, dia do despachante. Eu queria ver o que é o dia do despachante, mas o negócio não está me ajudando. A coisa está encalacrada. Se vocês puderem, rezem pelo nosso canal, que o nosso canal está coisado, viu? Ai, meu Deus do céu. Mas eu tenho que ver que... Ah, mas não fala que despachante que é, né? Tem o despachante de documento lá de coisa, tem despachante aduaneiro, tem um monte de despachante. Mas eu não vou falar de despachante, não. Eu vou só mandar um alô pra vocês que veem os nossos vídeos, que acompanham o nosso canal, que está meio coisado, está tudo atravessado, está tudo barato. Mas nós não vamos desanimar, nós não vamos parar com os vídeos. Ok, ok, ok? Até pra fazer vlog no carro, a coisa está feia, o suporte quebrou. O celular está beleza, mas no processo que eu estava... Eu acho que alguém está jogando alguma zica no nosso canal, hein? Eu não sei, não, mas está jogando zica no canal. Mas enfim, vejam os vídeos que vão aparecer no final da tela. A gente vai, mas a gente volta. Obrigado pela... Por assistir. E é nóis. Eu tenho que atender o telefone. Eu tenho que atender o telefone.